Os bancos do ecossistema cripto entraram pouquíssimas empresas, empresas gigantes, gigantes, com muita grana. Vai você lá que manja tentar participar? Não, colaborativo, colaborativo, colaborativo pelos caras que tem o maior interesse no que a coisa seja construída com controle. Ninguém que está lá, ninguém que está lá dentro desse consórcio, dessas 16 empresas construindo a base do negócio, representa de fato a população ou as pessoas interessadas de que a coisa funcione direito para a população. Não são, não são essas empresas que estão lá. Está ocorrendo gradativamente dentro do calendário definido a integração desses participantes selecionados. Uma vez que estão conectados na rede, eles comecem a testar esses fluxos dos contratos já disponibilizados. A emissão do real digital, na sequência a emissão do título público tokenizado, começar a fazer esses processos de trocas. Dentro desse desenvolvimento, claro, nós temos um suporte a esse desenvolvimento através de convênios de cooperação técnica com o setor privado. Nós temos profissionais de instituições financeiras dando suporte a esse desenvolvimento, que nós estamos construindo a rede básica para fazer esses fluxos básicos. E a partir daí, a gente começar a explorar soluções para endereçar a principal limitação hoje que existe dentro das tecnologias ditas blockchain ou DLT de forma geral, que é a questão da privacidade. Cara, olha só, aqui eu vou ter que parar um pouquinho e falar sobre isso. Uma coisa dessa sendo construída, a privacidade tem que estar no design da coisa. A privacidade tem que estar na base. Você dificilmente, e a gente tem inúmeras situações na história para ilustrar, a dificuldade que é implementar privacidade em cima de ambientes que não foram construídos visando a privacidade. Isso é um fato, isso é um fato na história. E olha só a fala dele. Então ele está integrando instituições financeiras, criando a base de tudo para rodar, entregando para esses caras testarem, para depois começar a endereçar o assunto da privacidade. Presta atenção, a privacidade dentro da CBDC, a privacidade dentro da CBDC, ela vai ser só uma casquinha. Uma casquinha, não se engana quem pensar que vai haver privacidade de fato na CBDC, porque isso não está sendo nem considerado na execução, na criação da base, das bases onde a CBDC vai funcionar. Na concepção, a privacidade foi absolutamente descartada. Por quê? Privacidade por parte da população não é prioridade para o governo. Não é. O governo vai colocar alguma coisa da privacidade só para dizer que tem depois, quando sobrar tempo. Percebe para onde a gente está indo? Isso é horrível. Horrível. Vou até voltar aqui de novo. ... soluções para endereçar a principal limitação hoje que existe dentro das tecnologias ditas blockchain ou DLT. Não, vou voltar mais. ... básicos e a movimento, que nós estamos construindo a rede básica para fazer os fluxos básicos. E a partir daí, a gente começar a explorar soluções para endereçar a principal limitação hoje que existe dentro das tecnologias ditas blockchain ou DLT de forma geral, que é a questão da privacidade. Essa é uma preocupação muito grande do Banco Central, que a privacidade das transações desta plataforma estejam aderentes às questões de sigilo bancário e à lei geral de proteção de dados, que é algo que não acontece, por exemplo, no Bitcoin. ... ah, mas eu não sei quem está fazendo o Bitcoin, mas se eu sei, se eu consigo descobrir um dia que a carteira 1, 2, 3, 4 pertence ao Gustavo, eu consigo saber todas as transações que ele já fez, toda a história dele na plataforma blockchain. Então, isso não pode acontecer, né? Preocupado com essas considerações é que a gente vai explorar soluções de privacidade extremamente relevantes para que essa plataforma tenha sucesso. Cara, é... Ai, meu Deus do céu, cara. Não vai... Assim, na boa, eu acho que não vão. Na boa, na boa. Desculpa aí, Aristide, também eu acho que é conversa pra boi dormir. Naná mandou ali, ó, população sendo ovelhas, né? Segue sendo ovelhas direcionadas pra onde eles querem e achando que estão fazendo parte de uma revolução. Pois é, Naná, eles estão se aproveitando do que o Bitcoin trouxe pro nosso mundo. Estão se aproveitando do que a criptografia e o Bitcoin trouxeram pro nosso mundo. Estão tirando toda a parte da segurança que foi implementada e deixando da forma que funciona melhor pra eles, né? Isso é horrível, isso é horrível. Josimar Verna mandou ali, ó, quero apostar quanto que gastos de todos os governos não será transparente na Drex. Não serão, não serão. Assim, eles vão só ocultar da forma como eles ocultam. O que é pra eles é deles, o que é pra população entrega uma coisa. É dose, cara, difícil. Legal. E, bom, antes da gente mostrar a marca, eu queria saber se o momento atual que passa o Banco Central, e o Aristides até comentou na fala inicial dele, se isso tem impacto, né? Se essa mobilização dos servidores acaba tendo impacto no desenvolvimento do Real Digital, no cronograma dessa iniciativa. Fábio, como é que tá isso? A mobilização do pessoal do banco tem afetado todos os processos, o Real Digital não é diferente, e eu corroboro as palavras do Aristides, dizendo assim, a gente tem um acúmulo de expertise muito grande dentro dos quadros do Banco Central, a gente precisa valorizar os quadros como... Não, Nostra, não é marca da besta, é a marca dos bestas, né? A gente tá conversando com os outros bancos centrais, o PIC é referência, o desenvolvimento do Real Digital é referência, o desenvolvimento do Open Finance é referência, entre todas as outras ações que o Banco Central tem travado e tem desenvolvido pro Brasil, e a gente precisa corrigir esses problemas de assimetria salarial com as outras entidades do governo, pra gente, pra que a gente possa manter esse pessoal, que é o pessoal que já entende o sistema, que tá desenvolvendo, que tá trabalhando, a gente precisa desse pessoal engajado e precisa trazer mais gente também. Olha o que ele falou, a gente precisa resolver a questão de assimetria dos salários dessa galera. O cara veio aqui já barganhar aumento de salário pros servidores do Banco Central que tão trabalhando na CBDC. Meu Deus do céu, meus amigos, eu não acredito que o cara mandou uma dessa... Aí, afemaria, meu amigo. Eita, imagina, cara. Olha, já pensou? Olha só pra onde a gente... Olha o que pode vir a acontecer. Não sei, eu vou só chutar. Servidores insatisfeitos, eles fazem greve. Eles param determinadas áreas do país. Olha só o que pode estar embutindo essa fala dele, né? A gente precisa das pessoas engajadas, né? Trabalhando aí, felizes, né? Num mundo maravilhoso e tal. A gente sabe que o Real Digital vai ser administrado por um grupo pequeno de pessoas aí, extremamente centralizado, que vão mandar, desmandar, fazer o que for, né? E tal. Cara, imagina uma greve. Eu não sei, eu tô só chutando. Tô só chutando isso, porque esse tipo de coisa é difícil de acontecer no Brasil. Imagina uma greve onde os servidores insatisfeitos, por causa de assimetria salarial, resolvem parar o Real Digital apertando um botão. Porque a gente não sabe quem vai ser o dono da chave, né? Serão eles, a gente sabe que serão eles. Cara, eu não sei. Eu não sei. Essa fala dele, ela é tão bizarra nesse contexto, que pra mim, dentro da minha mente, as vozes da minha cabeça, elas começam a gritar aqui e falar. A gente começa a escutar assimetria salarial. Eu já começo a pensar em greve. O que uma greve dentro dessa área do Banco Central, que tá cuidando da CBDC, pode fazer? Os caras, eles já estão pensando em tornar o Brasil refém deles. Esses caras, esses caras, já estão pensando... Eu não sei, eu posso... É óbvio que eu tô errado. É óbvio que eu tô errado, né? Sem sombra de dúvidas. Eu tô falando das vozes da minha cabeça. As vozes da minha cabeça dizem que esses caras já estão pensando em como eles vão tornar o Brasil refém. Presta atenção, presta atenção. Precisa garantir que a gente consegue continuar caminhando, porque eu acho que tem muito pra se ganhar com esse projeto pela população brasileira. Eu corroborando aí pro Fábio, assim, só pra fechar, assim, que a gente precisa realmente, assim, de suporte. O Banco Central tá entregando novas soluções, novos sistemas pra população. Eu costumo dizer isso. Um sistema é geralmente um filho. Ele necessita de atenção, precisa evoluir. E nesse período, 10 anos, na área de TI, particularmente, foi reduzido o quadro em aproximadamente 30%, né? E a gente tem limitações estruturais, limitações normativas, até pra muitas vezes fazer sobreavisos, trabalhos extraordinários. Que a gente precisa, enquanto área de tecnologia, pra gente continuar avançando e dando suporte, mantendo esses sistemas que a população possa usar pra beneficiar-se, gerando, assim, um sistema financeiro cada vez mais inclusivo. O cara meteu em inclusivo, velho! Não, não é criar um sistema financeiro mais eficiente, não. Mais inclusivo. Não, cara, não é possível, velho. Não é possível. É isso, Bruno, os caras tão chorando por mais dinheiro. Já na live, os caras vão apresentar o nome do bagulho. Já é mais dinheiro. Ah, meu Deus, cara. Meu Deus do céu, Banco Central. É sério, velho. É sério. Ai, não é brincadeira, cara. Bom, eu, como servidor do Banco Central, corroboro o que vocês falaram. Ah, olha! Olha só, velho! Mano do céu, cara! Eu vou ter que voltar mais um pouquinho de novo. Eu tô... Eu tô... Eu não acredito, velho. Você viu a risadinha? Cadê o metaforando? Cadê o metaforando? A gente precisa garantir que a gente... Se liga. Vai, vai, internet. Já passou a internet, vai. O Banco Central, o Pix é referência, o desenvolvimento do Real Digital é referência, o desenvolvimento do Open Finance é referência, entre todas as outras ações que o Banco Central tem travado e tem desenvolvido pro Brasil. E a gente precisa corrigir esses problemas de assimetria salarial com as outras... Tá de sequinagem, né? Pra que a gente possa manter esse pessoal, que é o pessoal que já entende o sistema, que tá desenvolvendo e trabalhando. Fazer a leitura aqui a pouquinho aqui, ó. A gente precisa desse pessoal engajado e precisa trazer mais gente também. Mas a gente precisa garantir que a gente consegue continuar caminhando, porque eu acho que tem muito pra se ganhar com esse projeto. Ah, eu vou fazer metaforando, velho. A hora do Fábio, assim, só pra fechar, assim, que a gente precisa realmente, assim, de suporte. O Banco Central tá entregando novas soluções, novos sistemas pra população. O sistema é geralmente um filho. Vai lá, vai do outro lado. Ele necessita de atenção, precisa evoluir. E nesse período, 10 anos, na área de TI, particularmente, foi reduzido o quadro em aproximadamente 30%, né? E a gente tem limitações estruturais, limitações normativas, até pra muitas vezes fazer sobreavisos, trabalhos extraordinários. Que a gente precisa, enquanto área de tecnologia, pra gente continuar avançando e dando suporte, mantendo esses sistemas que a população possa usar pra beneficiar-se, gerando, assim, um sistema financeiro cada vez mais inclusivo. Bom, eu, como servidor do Banco Central, corroboro o que vocês falaram. Eu queria... É possível, velho. Eu não tô assistindo isso, na boa. Não tô assistindo isso, velho. É de morrer, cara. Na boa. Que a gente mostrasse... Tá de sequinagem, né? A gente já pode falar do nome? Podemos falar o nome? Podemos, vamos lá. Vai lá. Acho que você que tem que falar, Fábio. Qual vai ser o nome do Real Digital brasileiro? Bem, o Real Digital, a plataforma do Real Digital, esse sistema que a gente tá construindo agora, vai ter um nome forte, né? Que foi a área de marketing que o Banco fez. É o Drex. Eu falei que era gringa. Era com sotaque gringo. Eu falei, não falei. Falei lá no começo. Falei que era com sotaque gringo. O D, o R, o E, o X, juntando vários elementos de inovação. O D, de digital. O R, do real. O E, de eletrônica. E o X, de transação. X, de transação. Dando um passo a mais nessa família do Pix que a gente criou já e que tá a tanto sucesso aí. Vamos mostrar aí, Hessel. Tem a imagem pra jogar? Drex. Pronto. Tá aí o Drex. Então, esse é o nome do Real Digital no Brasil. Vai se chamar Drex, né? E essa é a marca. A marca do Real Digital. Confere, Fábio. Confere, Aristides. É isso aí, né? Ficou legal. A gente vai ter algumas notas da imprensa pras pessoas compreenderem a proposta, poderem manipular a marca. A gente vai preparar um material que deve sair em breve, hoje mesmo. Arroba temos daqui que falou. Doutor, errei o X. Tem um pouquinho mais detalhes da marca do Real Digital, agora o Drex. Legal. E conhecer também essa história que o Fábio colocou aqui, que tinha que ter o RD. R, o D, né? De Real Digital. Esse é... Arroba, GFigueiredo, da Kik falou. Drex, o dinossauro Rex que mastigará o brasileirinho. X que tem uma pegada de modernidade. Cara, não sei, velho. X tem uma pegada de modernidade. Isso aí me pega muito, sabe? Isso aí me pega muito, cara. Me pega demais. Me pega demais. X porque tem cara de modernidade. Me pega demais. Melhor combinação? Drex. Bem-vindo, Drex. Muito legal. Gente, é o seguinte, eu estava prevendo uma sessão de fato ou fake para a gente puxar um monte de afirmações que a gente vê nas mídias sociais sobre o Real Digital para vocês dizerem se aquilo é verdade ou não. nas mídias sociais. Mas não faz nem sentido, porque já tem um monte de perguntas e boa parte delas é exatamente sobre isso. Então eu vou pular direto. Vamos passar para as perguntas aqui. Arroba, WBR Underline, 369 da Kik falou. Eu vou começar com a pergunta... Deu ruim assim. É da Patrícia. O Rana está perguntando. Qual é a segurança dessa moeda digital? Para que não ocorra desmonetização coletiva. Qual a jurisprudência e qual a segurança jurídica real? Nossa, cara. Tá bom. A galera pode perguntar o que eles quiserem, né? Tá bom. Tá, então em termos de desmonetização, de desintermediação do sistema bancário, isso é um assunto para a economia que eu acho que eu vou tratar. Uma das preocupações com as moedas digitais de Banco Central é você pensar assim, eu tenho moeda digital agora do Banco Central. Para que eu preciso de uma moeda digital de um banco para prestar o serviço? Então pensando nessas complicações que ocorrem quando você tem isso, você afeta a macroeconomia do crédito, a macroeconomia da liquidez. Então, para evitar esses problemas, o desenho que a gente está fazendo é o real digital, né? O real no seu formato digital, ele vai ficar em operações do interbancário, entre quem está operando lá debaixo do capô. E o que aparece para o pessoal é o depósito bancário tokenizado. Então, o Drex, a plataforma do Drex, eles vão ser acessados através do depósito que eu tenho lá no banco. Hoje em dia eu tenho os meus reais no banco. Eles vão estar tokenizados no formato de Drex para eu utilizar. E aí você mantém essa parceria no provimento de liquidez e de crédito para a economia, evitando os problemas macroeconômicos que podem aparecer, que está lá na literatura sobre moedas digitais do Banco Central. Cara, não é que está lá na literatura, os bancos não deixam. Está aí, Noster, está vendo só a resposta? Está aí, beleza, o próprio Banco Central dando a resposta, falei disso agora há pouco. Os bancos não querem, os bancos não deixam. Está aí, né? Real digital na mão da população não é do interesse dos bancos. Não é, e eles se colocaram lá e falaram, que ideia, né, o Banco Central, você vai colocar real digital na mão. Então, assim, banco manda, BC obedece. Exatamente, Noster, exatamente, é exatamente isso. É uma puta de uma briga, os bancos falaram, não vai, não vai, não vai. Então, aí ele falou, então a gente resolveu esse problema entregando o real digital para o interbancário, para o sistema bancário. É isso, né, o real digital está na mão dos bancos. Os bancos vão, da forma que eles bem entenderam, entregar para a população. Isso aí vai trazer algum benefício para os desbancarizados? Não. O que muda? Na prática, muito pouco, né? Beleza, isso aí também é um tema que dá para aprofundar numa segunda live sobre real digital, né? Porque a gente certamente vai ter que falar desse tema várias vezes aqui na Live BC. Vamos voltar a isso, porque o projeto, ele é longo e muito importante. Vou puxar outra pergunta. Então, na dúvida, tá...